250 quilômetros, aí eu parei aqui e um caminhoneiro me convidou pra tomar um chá, cara. Eu vou ali, tomar um chá com ele. Essa moto é da Índia, chama Royal Enfield. Aqui é uma coisa, muito útil para a imunidade. O meu sonho, quando eu era criança, era ser caminhoneiro. Minha mesta era a criança, era ser caminhoneiro. Você sabe, minha também. E ela, ela existiu. Eu digo, minha mesta foi a mesma, e minha mesta existiu. Como eu chamo, é a minha mesta de idiotas. Pois, sinceramente. Em vez de ter que se fazer o curso e trabalhar em casa, sentindo em cabineiro. Digo que meu sonho era o mesmo, e meu sonho se realizou. Como eu chamo, sonho de idiota se realizou. Honestamente, em vez de estudar e trabalhar em casa, ficar sentado em um escritório em algum lugar. Bom, eu não posso fazer isso. Eu tenho carro, estrada, e a família está em casa, minha esposa e filha. Aqui estão elas em casa. Cara, ele me deu uma cerveja geladaça, e eu falei, ó, aqui na Rússia não pode dirigir e beber. Ele falou, não, isso aqui é para quando você parar e para ajudar você a dormir. Então, ó, vamos lá. Já vou guardar para tomar uma cerveja à noite aqui. Ó, é um alho selvagem. Come ele primeiro. Ó, ele está servindo um chá. Tem aqui uma mortadelona. Acho que isso aqui é um leite condensado, sei lá. Cara, o alho é bem, bem forte. Ticnoca? Não. Tizendo? Tizendo. Tizendo, tizendo muito próximo. что, eu adoro também. Tizendo! Tizendo! Tizendo muito calor, e até com margem. Eu estou bem quieto, mas ele é bem forte. Cara, muito louco Caralho Caralho